Gente, ontem eu disse que queria ir na farofa da GQ. Ele quer ir mesmo, velho. A GQ ligou pra mim, Veloso. Oi? Ele falou que é tudo de graça! A GQ ligou e quer levar o Neto. Ô, meu irmão, vou acabar com o meu casamento. Acabei com os outros, acabou criando por isso. Eu não vou não, velho. Ó, a campanha que a gente fez deu certo, hein? Neto e a farofa da GQ. O que vocês acham que poderia acontecer se o Neto fosse na farofa da GQ? Pra quem não sabe, é uma festa, né? De artistas e tal. Tem muita gente, mas é uma festa de artistas que é feita pela SGQ. E... Enfim, meu irmão! Ele ficou felizão mesmo, velho. Tem um quarto escuro no bagulho. Pessoal Neto, pô, até ali no minha costa. Cuidado com o quarto escuro. Aí mandei pra Sandra, aí mandei pra Sandra. Sandra é a esposa dele. Aí mandei um áudio pra Sandra, falei, Sandra, minha mulher não tem telefone. Ó, escutei, aconteceu um problema aí. É bom você escutar isso aí, porque eu recebi um convite, mas não sei se eu vou. Sei que vai liberar aí. Aí ela escutou, aí ela me ligou. Falou, ó, o seu vagabundo, que você vergonha, tá pensando aqui, o seu capô. O que que o Neto faria na farofa da GQ? Você que tá acompanhando o Hacked Hood, muito obrigado pela... Mano, todo mundo, muito carinho com esse meu quadro. As pessoas começam a mandar. Reage aí, não dá pra reagir a tanta coisa que vocês mandam. Mas o máximo que dá, a gente faz aí, tá bom? Segue nós, se inscreve aqui na rede social que você tiver e comenta. O que o Neto faria na farofa da GQ, meu irmão? Tchau.